Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos analisar esse HD aqui, o SSD Patriot Buster de 480 GB. Então se o seu computador ele tá aí um pouco lento, ele demora para carregar o sistema operacional, dá tempo até você ir na cozinha fazer um café e aquela demora para iniciar o Windows, às vezes você quer abrir um programa, um simples programa como o navegador aí da internet e ele é lento, ele demora a carregar, então talvez essa seja a solução né, você talvez precise aí fazer um upgrade na sua máquina e colocar um SSD, certo? Então ele serve tanto para o seu notebook como para computador de mesa né, ele é 2 polegadas e meia e a entrada dele é SATA 3 né, e tem 7 milímetros, é realmente um SSD aí que pode solucionar aí seu problema de lentidão no computador. Essa marca aqui ela trabalha com SSD de 120 GB até 2 TB, é uma marca americana e promete aí entregar uma velocidade velocidade de leitura de até 560 MB e uma velocidade de escrita de 540 MB aí. Então é um SSD do modelo né, do formato SATA 3 bem veloz mesmo né, muito bom aí para dar um upgrade no computador. Esse SSD ele tem 3 3 anos de garantia, certo? Ou até você atingir aí o TBW dele que é de 475 TB, então é realmente um número muito bom né, de TBW aí para você utilizar bastante. Para vocês terem uma ideia, para vocês atingirem né, esse TBW aí desse SSD, vocês teriam que durante 3 anos, todos os dias copiar 390 GB, todos os dias para o HD, copiar e apagar né, todos os dias 390 GB, então é muita coisa né, raramente a gente vai conseguir atingir né, atingir né, esse resultado todo dia né. Então ele realmente promete aí durar muito aí com você, esse SSD. Vamos fazer então os testes aí, vamos instalar o Windows nele, ver quanto tempo ele demora para iniciar o sistema operacional, já com os programas instalados né, os principais programas e também vamos fazer os testes aqui de leitura e escrita nele. Vamos lá. Bem pessoal, então utilizamos aqui a ferramenta Crystal Disk né, para fazer os testes aqui de velocidade do SSD. E como vocês podem observar, na leitura né, ele alcançou 548 MB. Lembrando que o fabricante promete né, até 560 MB. Então a gente vê que tá realmente dentro né, do padrão aí, oferecido né, pela empresa aí. Então realmente alcançou aí velocidade muito boa né, 548 MB de leitura. E na escrita, o fabricante ele prometeu até 540 MB. Então aqui a gente teve uma baixa né, 369 MB. Eu esperava um pouco mais, eu esperava chegar pelo menos 450 MB, já que ele promete 540 MB. Pode ser que em outros testes possa até alcançar né, mas os testes que eu fiz aqui, realmente só alcançou 369 MB. Ok? A operação com o HD comum realmente é bem superior né, o SSD. A gente vê aqui que o meu HD aqui ó, o meu HD aqui ó, o que não é SSD, ele alcançou na leitura 182 MB e na escrita 170 MB. Então realmente, o SSD ele faz toda a diferença na sua máquina né. Então se você tem aí um computador antigo, um pouco lento, coloque um SSD que você vai com certeza ver a diferença né, na velocidade do sistema, de inicializar os programas. Então realmente faz uma diferença muito grande. Então vamos fazer agora o teste de inicialização né, o HD SSD Buster foi instalado nesse computador, foi instalado o sistema operacional Windows, também vários programas também já foi instalado e eu vou iniciar aqui ele agora. Vou ligar aqui e vamos ver quanto tempo mais ou menos ele vai demorar para iniciar. Então já carregou a bandeirinha do Windows e a gente vê o HD que ele já iniciou aí o sistema operacional. Então realmente a velocidade de inicialização é surpreendente né. Se a gente comparar com o HD comum né, ele leva mais de um minuto um HD sem ser SSD para iniciar o sistema operacional. Enquanto o SSD ele levou mais ou menos 8 a 10 segundos para iniciar o seu sistema. Então é uma diferença muito grande. Então se você tem aí uma máquina um pouco antiga, lenta, troque, faça esse upgrade né, compre um SSD né, que com certeza vai melhorar o desempenho aí da sua máquina. Então pessoal temos aí um bom SSD né, realmente dependendo da sua faixa de preço que vocês encontrarem aí, realmente vale a pena sim. Eu consegui ele aqui por 350 reais né, foi um preço bom por 480 GB né, eu considero que foi realmente um bom preço. E realmente tem muitos pontos positivos né, ele alcançou realmente a velocidade de leitura aí de 560 MB né, chegou bem perto disso. O TBW dele realmente é muito bom, 475 TB é realmente muita coisa. Para vocês terem uma ideia, fiz até uma comparação no início do vídeo, mas se vocês copiarem e apagarem todos os dias 100 GB, você passaria mais de 13 anos para alcançar esse TBW dele né. Então realmente é algo que dificilmente você vai aí usar né, todo o potencial desse SSD. Você vai realmente passar uma década ou mais né, nesse sentido aí, com esse SSD. Se vocês gostaram aí, deixem aí por favor o like né, para ajudar o canal, se inscreva também, compartilhe, porque aí isso ajuda a gente a continuar fazendo vídeos para o canal. Valeu pessoal!